Só a Renova Bee consegue cuidar da gente de dentro pra fora e de fora pra dentro também. Eles estão com o perfeito, que é o colágeno que eu já tomo e agora esse serum aqui. O primeiro passo é o serum de ácido hialurônico. Ele ajuda a dar um efeito calmante na pele, suaviza as rugas, a textura da pele, ajuda a rolar a oleosidade, dá uma ação firmadora na pele também. Aí vocês veem, massageia sempre de dentro pra fora até a absorção completa dele. Aí depois que secar, que é bem rapidinho, vocês veem com o segundo passo. Ser hidratante Vita B3, gente, eu adoro esse daqui. Ele dá uma hidratação profunda na nossa pele, aumenta a elasticidade dela. Ajuda a diminuir aquela vermelhidão que a gente tem. Junto com essas manchas que eu principalmente, a velha é muito manchada, dá uma ação firmadora. Depois eu venho, passo o meu protetor. Esse é o meu skincare da manhã. Aí eu venho e passo a minha makezinha leve do dia. Transcrição e Legendas Pedro Negri